Sou gordinha, será que eu posso fazer um ensaio fotográfico feminino? Olá, meu nome é Priscila Maboni e eu sou fotógrafa. Nesse vídeo eu falo mais sobre o ensaio fotográfico para plus size. Lembra a pergunta que eu fiz no início desse vídeo? Se você pode fazer um ensaio fotográfico, pode sim, mesmo sendo gorda, gordinha, plus size ou o que você se autodenominar. Você pode ter estrias, você pode ter celulite, você pode ter cicatriz ou qualquer outra marca. Isso não é um impeditivo para você fazer o seu ensaio fotográfico. Não existe uma técnica especial para fotografar uma mulher mais magra e uma técnica para fotografar uma plus size. As técnicas dos ensaios são as mesmas. São pensadas na iluminação, no enquadramento, nas poses e qualquer que seja o seu tipo físico, o seu ensaio vai ter destaque naquilo que você mais gosta em si mesma. Aí você me pergunta, tá, mas e se eu não gosto de alguma parte específica do meu corpo ou se eu não sei exatamente o que é que eu gosto em mim mesma? Não tem problema, um ensaio fotográfico também é uma forma de descoberta. E o fotógrafo, ou no caso a fotógrafa, está aqui para te auxiliar nisso. Agora eu vou mostrar para vocês o ensaio fotográfico que eu fiz com a Cíntia. A Cíntia é uma belíssima mulher plus size. Foi uma sessão de duas horas mais ou menos com três tropas de roupas da Cíntia. Ela levou um conjunto de lingerie, um corcelê e outras peças maravilhosas. Usamos a cama para o ensaio, o contraluz com ela próxima a uma janela, uma poltrona, como vocês estão vendo nas imagens. São diversas as possibilidades de fazer um ensaio feminino belíssimo. Se vocês quiserem ver mais imagens desse ensaio e de outros ensaios fotográficos femininos, é só acessar os links que estão disponíveis aqui no vídeo. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma